Música 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 Olha lá, olha aqui é outro dia, amanhã você tem Google Play. Olha, olha aqui. Você não sabe, eu não entendi aqui pra você também. Eu tenho aqui e eu não entendi aqui. Você já estávendo agora. Olha aqui, olha aqui. Aqui está você. Você vai encontrar um trabalho e muito bom. Você não estávendo agora. Você tem esse trabalho. Você estávendo agora bem? Você estávendo agora. Eu não souvendo. Eu não estouvendo agora. quer dizer que ele está tentando de fazer um bom dia é claro que essa dada não vai ter decidido você está tentando de fazer um bom dia? vou lá! não vou usar não estou tão ouvindo o cara não sei? não sei não sei não sei No início do vídeo, para mais nada. Isso não é só pra ver se forçar. Se você se forçar, você não quer queira pra rica. Mas eu não vou olhar, para a preínciação. Pode ser só para se forçar, mas... Você pode falar também, por exemplo, com o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Você fala do que está fazendo? Depois da gente da vida, o cara dela, tem gente que iria a melhorar, mas com gente que iria a melhorar, não a palavra na pelea. Não quando impressiona, tem gente que iria a melhorar. É verdade, eu não posso dar. É quando eu soube, eu não posso dar. Por quê? Eu não posso dar Theye. Eu vou dar uma vez? Mas antes eu não consegui, eu não posso fazer isso. Car essa coisa é dor, porque tem gente podendo? O que não pode? Não! Estou claro! Mas não é batida, mas não é plantada! É mas... Está indo até a coisa! Check que não é! Eu não quero saber! Eu não quero saber! Eu quero saber, melhor! Porque... Você não quer saber o que acha? Não está bem! Não está tudo. Você... Passou! Você é de... Vai ser humilde. Você não tem de... Você não quer saber o que é? Você não quer saber se... E aí? Como você achou? Senhoras e senhores! Então do Senhor, todos me conhecem! Porquê não! Aí nós aprendemos de moments nos arindo! Mas eu digo que você não tem, não é assim? Mas eu não tenho! Eu vou ter a gente disso, mas então não aprendemos! Como eu conseguir! Eu vou ter a gente! Eu não entendo, porque eu estou indo lá! Como eu explico, eu tenho que fazer a gente aqui. E aí